O escadinho aqui, ó Dá até pra ficar brincando O tapetinho aqui organizado pra não sujar o carro Já foi Aí você para, abre, ó Trancou A plaquinha ali de contramão, ó Dá uma conferida aqui, tá tudo certo Um bagageirão do bicho tamanho Parece a São Geraldo Então, bom, 2022 Zero bala Aqui vocês, onde para Uma grama, alguma coisa, abre aí A água vai embora, só a água da pia Só a água limpa que vai embora A água do banheiro fica presa Lá naquela caixinha Olha Esse carro é novo 2022 Vamos conferir aqui se tá trancado Há você conseguiu o gelânto? Como? Você conseguiu o bicho para o bicho? Ah, eu vim de Brasília Direito para o bicho E você? Não, não, nós só vamos para ir para o bicho Não, não, nós só vamos para ir para o bicho